E você sabia que nos dias 18 e 19 de março, sábado e domingo próximo, o Salão do Imóvel reunirá as principais construtoras do ABC no Extra Anchieta, aqui pertinho da gente? E é para falar mais sobre esse assunto e outros também relacionados ao mercado financeiro, que recebo agora nos estúdios do J Mais ABC, o presidente da SIG ABC, Marcos Santagta. Boa noite, Marcos. Seja muito bem-vindo aos nossos estúdios. Boa noite, Mariana. Boa noite a todos. Boa noite, Marcos. Exatamente. Nós vamos estar promovendo agora no dia 18 e 19 de março, sábado e domingo, um Salão Imobiliário que pela primeira vez vão ter só empresas da região do ABC. Então nessa versão que nós estamos realizando agora, nós estamos trazendo o que tem de mais importante em termos de mercado imobiliário, de produtos, para facilitar realmente o consumidor para realizar o sonho da casa própria. E é a primeira edição, Marcos, do Salão? Nesse formato, sim. Só com empresas da ABC, a primeira edição. Nós fizemos alguns, acredito que o último tenha sido feito há uns 7, 8 anos atrás, mas já faz um certo tempo que a gente não vinha desenvolvendo mais esse trabalho. E quantas construtoras vão estar reunidas no local? São 16 construtoras. Você pode citar algumas delas para a gente? Posso. Vai estar a construtora Jaci, a M. Biguce, a Patriane, a Guaíra, a Ecopar, a MZM, a Absoluta, entre outras aí, as principais da região. Uma gama muito variada para quem busca aí comprar o primeiro imóvel ou de repente o imóvel próprio, não é isso mesmo, Marcos? Exatamente. O nosso setor vive um momento de grande expectativa com as boas notícias que vêm da economia. Os principais fundamentos estão sendo acertados pelo governo, o que é importantíssimo para o nosso setor, que é a redução de inflação, redução de taxa de juros, está se tendo um pouquinho mais estabilidade política. Isso deixa os empresários da construção civil bastante animados a retomar o investimento do setor. Esse salão nós estamos promovendo justamente para as construtoras venderem os estoques que acumularam nos últimos 3 ou 4 anos, que foram realmente anos de velocidade de venda muito baixa, poucos lançamentos. Então a ideia é realmente a gente juntar essas construtoras, todas vão ter promoção, todas vão ter alguma coisa interessante para oferecer para o cliente e justamente visando desovar os estoques para ir daí para frente, retomar os lançamentos, que a gente acredita que aconteça no segundo semestre desse ano e principalmente no primeiro semestre de 2018. E você arriscaria algum palpite aí do mercado imobiliário, principalmente aqui no Grande ABC, para o segundo semestre do ano? O pessoal está bastante otimista em termos de reação da economia. Para o nosso setor realmente funcionar e se revitalizar, é importante voltar a geração de emprego e voltar a geração de renda. Isso lentamente tem acontecido, não na velocidade que a gente gostaria que acontecesse, mas já tem sinalizado que vai recuperar. Então diante disso as construtoras já começam a preparar os novos produtos, já começam a prospectar terrenos, já visando fazer lançamentos. Então nós estamos sentindo uma movimentação expressiva nos empresários do nosso setor. Agora Marcos, para quem deseja comprar, adquirir o imóvel próprio, enquanto presidente da SIG ABC, você acha que é um bom momento? Você acha que o mercado está favorável? Eu acho que nunca teve tão baixo preço do imóvel. Praticamente as tabelas de venda não sobem desde 2015. Então se você pegar a inflação desse período todo, praticamente é como se não tivesse subido, vamos dizer que caiu o preço. Mas na realidade, nesse período acabou não acompanhando a inflação. Então realmente é um bom momento para isso. Existe uma demanda muito grande represada dos últimos três anos. E quando essa demanda voltar para o mercado, o número de lançamentos não vai ser suficiente para suprir no primeiro momento. Então a tendência é de alta de preços, principalmente a partir de 2018. Então quem puder fazer a compra da sua casa própria agora, é um momento muito interessante. Nós estamos levando lá no Salão do Imóvel o Banco Bradesco, que vai fazer condições diferenciadas de juros, que vai fazer aprovação de ficha na hora. Eles estão realmente querendo emprestar dinheiro para o pessoal realmente agilizar o crédito imobiliário. Vamos ter também a Caixa Econômica Federal no evento, com as novas regras do Minha Casa e Minha Vida. A maior parte dos imóveis de São Bernardo acaba se encaixando nesses novos parâmetros. Então isso também é muito positivo. Então vale a pena o pessoal ir lá conhecer, ir lá visitar. Vai ter muita oferta, muita promoção. E vai ter financiamento disponível na hora ali para o pessoal fazer a consulta, para fazer a aprovação de ficha. Então é um momento realmente bastante interessante. Agora, para quem quer de repente vender um imóvel, não é? Acredito que é um momento tão interessante também, né Marcos? Para vender imóvel usado, vai muito da necessidade da pessoa. Realmente não é o melhor dos momentos para vender. Vai muito da necessidade. Quem puder esperar um pouquinho mais para vender esse imóvel usado, é interessante. Ou para quem quiser fazer na troca, alguma coisa assim, talvez seja um momento interessante. Mas para vender pura e simplesmente, não está nas melhores fases para o Marcos Alho. Agora, para a gente finalizar, queria que você falasse um pouquinho para quem nos assiste em casa. Qual é o papel da CIG ABC aqui na região? A CIG ABC, ela congrega todas as... Ela é um braço do Secov, o Secov é o Sindicato da Habitação. Então a CIG ABC é uma diretoria regional do Secov. E ela congrega todas as construtoras, incorporadoras, as imobiliárias e administradores de condomínio da região. Então é uma entidade empresarial, de caráter associativo, que acaba reunindo todas essas empresas que atuam aqui nas sete cidades. Perfeito. Marcos, muito obrigada pela sua atenção, pelos esclarecimentos e uma boa noite. Obrigado a você pela oportunidade e boa noite. E para você que está em casa e deseja comprar aí o primeiro imóvel próprio, ou de repente trocar, comprar um outro, você não pode perder nos dias 18 e 19 de março. Agora, sábado e domingo, no Aestranchieta, aqui do nosso lado, como o Marcos disse, vão ser muitas oportunidades para vocês. Pessoal, dêem uma passadinha lá que vale a pena.